Não vai ser verdadeiro, não vai ser autêntico. Bom, aí eu gosto disso. Agora a gente chega no mundo, eu falei das transições que eu passei lá atrás, né? Eu sei muito pouco do universo da arquitetura, do design, mas na fotografia, a gente inclusive estava conversando, tem algumas fotografias, e eu concordo com isso, algumas fotografias que não precisam de criatividade, não é? Fundo branco, uma luz só, a modelo só vai trocando de roupa. Gente, você não precisa de um fotógrafo fazer isso hoje, né? Você coloca na televisão artificial e deixa que eles fazem isso daí. Isso daí não tem criatividade nenhuma, não tem que ter arte, não tem nada. Por que perder o que está tendo no prédio? Dirigindo? Nervoso? Não, deixa o carro autônomo trabalhar e a gente vai lá fazendo as nossas coisas. Então, isso está chegando, na verdade já chegou. A gente lá, numa conversa, lá de fora, a gente estava falando disso. Ah, eu não sei o que é o Rafael. Olá, lindo demais aqui, né? É, perfeito. É top. Gostou do meu repertório? As músicas estavam boas? Estavam. Está legal? Você vai cantar muito bem, parabéns. Muito obrigado, poxa. Olha aí, que lindo. Olha, que lindo. Poxa, olha que lindo. Obrigado. Pode? Pode. Olá, você é a? Eu sou a Malu. A Malu, gostou do repertório do cantor Jordão Santos. Muito bom. Recomenda? Recomenda. Tem muitas empresas de todos os lugares do mundo com quem eu me conecto, empresas da China, dos Estados Unidos, e eu estou convidando eles nesse vídeo para virem aqui expor seus produtos aqui. É o Casano Doibo, né? Lindo. Tem que vir, né? Tem que conhecer. Chama assim e fala, venham para cá. Venham. Obrigado, viu? Que delícia aqui. É isso aí. That's all right. That's all right. That's all, folk. Yes. And Jordão Santos invites you and your company to bring your products, ok? To make a demo key. There's a beautiful place to expose your products and make very good business, ok? Yes. We'll be a great pleasure to be with you and Doimo Casano, ok? Let's go and do business with Jordão Santos and your friends. God bless you. I see you. Bye. Bye.